Amigos, hoje é 21 de outubro, vejam como o Rio do Sino está entrando no Arroi Sapucaia. Como eu mostrei do outro lado, ele está com velocidade, tem até redemoinho ali. O que está acontecendo? Ele está entrando nesse trecho, ele está invadindo primeiro a área de várzea. Tanto que a área de várzea ali, do loteamento Boloez, já está bem cheia e está invadindo essa área de várzea de canoas aqui. Se vocês repararem, eu vou dar um zoom, o Arroi Sapucaia, ele já está travado, o Rio está empurrando a água, cara. Desculpa, pessoal, o termo, mas o Rio está empurrando, o Rio está entrando, ele vai travar o Arroi Sapucaia. Daqui a pouco eu vou filmar o canal lá da Vila Osório, da Bung, para mostrar como vai estar a situação ali para a Vila Osório. Mas aqui já é um sinal de alerta, pessoal. O Rio do Sino está entrando com grande velocidade no Arroi Sapucaia. Hoje é 21 de outubro, precisamente, 7 para as 10 da manhã.